Olá, você jovem amante da matemática, seja bem-vindo à nossa aula aqui do Pré-Ninha Legal. Sou o professor Douglas, professor de matemática, e hoje temos muita novidade. Primeiro, eu quero trazer aqui para a tela uma reflexão muito importante no momento decisivo na sua prova do Enem. Vale salientar que a prova de matemática é cobrada no segundo domingo de prova, que vai cair em natureza e matemática. Mas como que isso é cobrado? Traz aqui para a tela para a gente dar uma olhada como que isso aparece lá no dia da sua prova. Primeiramente, a física e a matemática, elas andam lado a lado. Ou seja, são disciplinas que possuem tanto teoria como também a prática, e elas tentam relacionar isso de maneira equilibrada. Você percebe, até pelos chutes que estão sendo dados aqui em você no momento da sua prova, que esses chutes são simultâneos. Então, elas andam lado a lado. Então, elas têm questões fáceis e também têm questões difíceis. A biologia, como vocês podem perceber, ela não se envolve, ela não te chuta muito, ela fica lá no canto dela. Ou seja, significa que a biologia, ela sempre traz questões mais tranquilas, mais voltadas para a teoria. Já a química, se vocês notarem aqui no canto, a química, ela está longe, mas olha o pé dela, onde que ela está mirando? Exatamente na sua cabeça. Então, você tem que ter muita atenção nisso na hora da sua prova. Por quê? A química, ela geralmente traz questões que envolvem um pouco mais de complexidade, ela traz questões que você precisa ter base. Então, é muito importante ter esse equilíbrio no momento da sua prova. Por exemplo, se você vai tentar um curso voltado para a área da saúde, você precisa entender que a ciência da natureza, ela tem peso 3. E a matemática, por sua vez, por ser uma área isolada, dentre todas as quatro, cinco áreas do Enem, porque temos a redação, dentre todas as áreas do Enem, a matemática, ela é uma das áreas que mais vale pontos. Ela só fica abaixo da redação. Então, é muito importante saber que na matemática, mesmo você acertando poucas questões, você tende a ter ali uma média aritmética maior na sua nota. Então, para entendermos como a matemática é cobrada, temos que criar estratégias de resoluções de questões. Para isso, vocês têm aqui eu hoje para lhe dizer o caminho correto. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai perceber algumas estratégias importantes na hora da sua prova. A primeira delas é sentir a questão. Ou seja, quando passamos o olho na questão, a gente geralmente já percebe do assunto que ela se trata. Então, é neste momento que temos que tomar uma rápida e precisa decisão. Uma segunda estratégia que a gente pode tomar é evitar uma leitura completa de tabelas, gráficos ou quadros antes de ler a pergunta da questão. Ou seja, é somente após a pergunta que a gente vai voltar para a tabela ou gráfico que está sendo apresentado. Então, trazendo aqui para mim, a gente vai observar que quando eu falo dessas questões de matemática, da prova de matemática em si, você sempre vai começar pelas questões que envolvem gráficos, tabelas, imagens. Essas questões, de acordo com o TRI, que é a teoria de resposta ao item do Enem, ela considera essas questões como sendo um nível fácil. Então, para isso, são questões que você não pode errar de maneira alguma. Então, é muito importante sempre começar por essas questões. Ah, mas você vai ouvir falar, professor tal falou que você deve começar do início da prova de matemática, porque as fáceis estão lá. Ou deve começar do final. Não, gente, não. Muita atenção. No dia da prova de lei, terão quatro provas diferentes, de cores diferentes. E as questões, elas costumam ser investidas. Às vezes, vem fáceis no início, às vezes, outra prova vem fácil no final ou no meio da prova. Então, tem que ter muita atenção. O que você deve entender aqui? Você deve começar pelas questões que envolvem gráficos, tabelas e imagens. Ah, professor, mas eu gosto de fazer tudo na ordem. Não, gente. Tentem fazer, utilizar essas estratégias, porque serão importantes no dia da prova. Vamos lá? Outra estratégia importante aqui, para podermos entender, nessa prova do Enem, é ficar de olho nas alternativas, pois os valores numéricos ou palavras encontradas nelas podem evitar cálculos desnecessários. Ou seja, muito importante que no dia da sua prova, você deve ter um olho na pergunta, que é o comando da questão, e um olho nas alternativas. Porque, muitas das vezes, você já consegue eliminar algumas alternativas ali que são absurdas. Os distratores que são absurdos. Então, o Enem era isso. Ele traz, geralmente, cinco alternativas. Dentre essas cinco alternativas, tem aquelas alternativas que são muito próximas do gabarito, da questão correta, da alternativa correta, e tem questões que são absurdas. Essas absurdas, a gente consegue eliminar facilmente. Apenas você olhando o comando da questão e as alternativas. Então, outra estratégia muito importante é a gente entender que deve associar as unidades de área, volumes e medidas de capacidade, como litros, mililitros, metro ao cubo, centímetro ao quadrado, e etc. Então, no dia da sua prova, vai ter muitas questões, principalmente envolvendo geometria espacial, que traz essas questões de conversão de unidades de medida. Então, isso é algo muito importante no dia da sua prova. Ao longo das nossas aulas, a gente vai conhecer algumas estratégias de conversão de unidades de medida para você ganhar tempo. Tá bom? Mas vamos lá ver o que é mais cobrado no Enem Matemática? Temos aqui o nosso top 5, prepara aquele print aí, né? Prepara aquele print, nosso top 5, os 5 conteúdos mais cobrados de matemática. Temos aqui, em primeiro lugar, matemática básica, que envolve aí as 4 operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir, escala, dentre outros. Em segundo lugar, temos estatística. Em terceiro lugar, geometria espacial. Em quarto, função e geometria plana. Percebe que nas porcentagens que estão sendo apresentadas aqui, são porcentagens que envolvem aí os últimos 10 anos do Enem. Então, só matemática básica, e somar aqui com estatística, né? Já dá aqui o quê? 40, 45%, ó. Não, dá 46,3%. Ou seja, quase 50% da sua prova, quase metade da sua prova, é matemática básica e estatística. Ou seja, isso é o conteúdo que é mais cobrado no Enem. Então, você deve ter atenção, né? O estudo mais focado nesses conteúdos que são mais cobrados. Ah, professor, mais na escola, agora a gente está na terceira série estudando números complexos. Isso cai no Enem? Cai. Até cai. Está lá no edital do Enem. Porém, porém, no entanto, todavia, né? É importante você focar nos conteúdos mais cobrados. Números complexos, até hoje, só caiu apenas uma vez no Enem. Ou seja, de várias edições que já tivemos, só caiu uma vez. Então, muita atenção. Estuda aquilo que é mais cobrado. E para isso, trazendo aqui para a tela, né? Tira aquele printzão aqui do checklist. Dentre esses cinco conteúdos, temos aqui um pouquinho de cada um daquilo que é mais cobrado de fato. Matemática básica, o que é que cai? Razão, que é a divisão, né? Proporção. Regra de três. Aí temos porcentagem, interpretação, matemática, que são os gráficos, né? Múltiplos e divisores, escala. Lá na estatística, a gente tem média, aritmética, gráficos, tabelas. Na geometria espacial, vamos ter aí cilindros, prismas, né? Como o cubo, um paralelepípedo, né? Aí temos funções, que são a interpretação e transformação de gráficos. Função do primeiro e do segundo grau, que é o que é mais cobrado em funções, né? Cai muito, principalmente a do primeiro grau. Então, geometria plana, cai muito áreas de figuras planas, fundamentos de ângulos, né? E outros polígonos regulares. Então, esse é o top five, né? Nosso checklist que você precisa gabaritar no Enem. Você acertando essas questões que envolvem essas cinco grandes temáticas, você vai acertar aí, pelo menos, mais da metade das questões da sua prova. Então, vamos lá dar início na nossa aula de hoje, nosso conteúdo. Hoje, vamos começar falando sobre os dois que são mais cobrados, que é matemática básica e estatística. Ah, professor, a gente viu que matemática básica é as quatro operações. Estatística é o quê? Envolver os gráficos, tabelas, que é muito importante você acertar na hora da sua prova, já que, geralmente, as questões fáceis estão ali. Beleza, seguimos. O que a gente vai ver aqui em matemática básica? Primeira coisa é a porcentagem. Ah, professor, o que é porcentagem? Geralmente, quando você vai comprar alguma coisa, você tem ali algum desconto, né? Quem já comprou ou se desesperou para comprar no dia da Black Friday, né? Que é um dia que tem vários descontos, promoções surpreendentes. Muitos chamam aí de Black Fraude, né? Então, é muito importante ter atenção nesse momento. A porcentagem é quando você escreve um número por cento, ou seja, por cento. Se eu tenho setenta por cento, ele pode ser reescrito como setenta sobre cem. E quando você divide setenta para cem, é igual a 0,7. Então, são três formas de se escrever. Forma percentual, forma fracionária e forma decimal. Além disso, caso você necessite, você pode montar uma regra de três, tomando como referência o cem por cento. Cuidado com o valor sobre qual a porcentagem incide. Quando eu falo por cento, ela está sendo incidida sobre cem. Mas, às vezes, nesse denominador, que é o número que vem abaixo, né? Ele pode ser um número diferente, como mil, dez mil, dentre outros. Então, tem que ter muito cuidado. Ah, é possível você ter um aumento, né? E um desconto. Quando você tem um aumento de um valor sobre uma taxa de porcentagem, você vai multiplicar por esse valor. Ou, seria o quê? Lembrar que cem por cento é o número inteiro. Então, você é o 1 mais a taxa. Se eu estou aumentando 25%, então, eu vou ter o quê? 1 mais 25%, que é 1,25. Quando é desconto, você desconta esses 25. Então, 1 menos 25 vai dar 0,75. Então, a gente chama isso de fator multiplicador. O que é muito importante na hora é para você ganhar tempo nesses cálculos de porcentagem. Às vezes, você evita também de trabalhar ali com regras de três, né? Para você poder ganhar tempo. Porque é uma coisa que é muito importante na hora da sua prova. Tempo. Tempo é fundamental. Quando eu digo que é para vocês começarem pelas questões mais fáceis, tem gráficos e tabelas, é porque eu quero que você precise ganhar tempo na sua prova. Entendeu? Então, vem comigo aqui. E vamos ver mais um assunto aqui de matemática básica, como que isso vem sendo cobrado. A porcentagem, ela já foi cobrada no Enem várias vezes. Todo ano cai. E temos aqui uma questão, né? Que caiu no Enem de 2017, que foi a questão 147 da prova azul. E aqui temos... Atenção. Trazendo aqui para mim. Lembra que eu falei para você que você pode ganhar tempo na sua prova, né? Fazendo aquela interpretação do comando da questão? Vamos ler o comando da questão para ver se já dá para a gente entender alguma coisa? Muitas vezes você lê o comando e já entende o que é para resolver. Às vezes não é para vocês lerem o texto. Vamos ler o comando. Trazendo aqui para o nosso texto, né? Nossa questão. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos os registros? Dá para resolver a questão aqui? Não. O que é que é importante na hora da sua prova também? Destaque os dados importantes, os dados implícitos na questão. Quando você destaca, você vai ter uma tensão maior, o foco para realmente aquilo que é necessário. E aqui diz o quê? No dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Ok. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada e, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Foi também informado que, entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Agora, a gente precisa saber a profundidade, né? Precisamos fazer uma análise desse grafo. Fazendo uma análise desse grafo, a gente vai perceber o quê? O que a questão nos fala primeiramente? Ela diz que uma determinada hora H foi registrada e começou a ser registrada a profundidade do rio. Então, nessa hora H foi o quê? 13 horas. Aí temos o quê? Eu quero saber qual foi a profundidade do rio às 16 horas. Para fazer isso, a gente tem que entender o quê? Qual é a profundidade máxima? Eu não sei, professor. Aqui está dizendo que foi às 15 horas, mas não fala a quantidade de metros. Lembra que eu falei que a gente pode tomar como referência o 100% quando se trata de porcentagem? Então, vamos dizer que essa profundidade máxima representa o 100%. Trazendo aqui para o nosso gráfico, né? A gente vai observar que 2 metros equivale a 10%. Ah, professor, por que 2 metros? Por quê? Eu quero saber qual a profundidade às 16 horas. Para isso, eu sei que das 15 horas, que é a profundidade máxima, para 16, e levando em consideração que a cada quadrinho desse você está passando aqui 1 metro, né? Então, de 15 para 16 horas, caiu 2 metros. Então, eu posso dizer que 2 metros corresponde ao quê? 10%. Ah, professor, por que 10%? Porque a gente está tomando como referência a profundidade máxima, que é 100%. Ok? A questão, o enunciado da questão nos deu esse dado, que 2 metros equivale a 10%. Então, aqui, fazendo uma regra de 3 simples, né? A gente vai ter o quê? Corta 0 com 0, aqui do 10 e do 100. Vamos ter, agora, uma regra de 3. Professor, como é que se resolve uma regra de 3? Gente, tem gente que vai falar ah, é meio pelos extremos. Não, aqui não é nada de meio pelos extremos. Com o professor Douglas, você vai fazer o quê? Vai fazer 2, 2, tá? Então, 2, 2. Fá 2, 2 na hora da sua prova e está tudo certo. Vamos lá. Resolvendo aqui comigo, ó. Fá 2, 2. Cadê o 2, 2? Pronto. Fá 2, vou ter o quê? X vezes 1, que é X, e 2 vezes 10, que é o quê? 20 metros. Então, eu sei que a quantidade que caiu de 15 horas para 16 horas diminuiu 20 metros de profundidade. Ah, professor, é isso que eu quero saber? Não. Eu quero saber qual a profundidade às 16 horas. Eu sei que da profundidade máxima para 16 horas caiu 20 metros. só que eu vou ter o quê? Eu sei que das 15 para 16 horas caiu 2 metros, como a gente viu. Então, se caiu 2 metros e a profundidade máxima é 20 metros, 20 menos 2 vai nos dar quanto? 20 menos 2 igual a 18 metros. O que nos dá aqui como gabarito alternativa. Alternativa, letra A. A alternativa letra A é o nosso gabarito de questão tranquila, questão que envolve porcentagem. Ah, professor, não achei tão tranquila. Claro, a porcentagem é algo que você precisa praticar. Quanto mais questões você resolve, mais você pratica. No livro que vocês terão em casa, que é o nosso livro, material do Farias Brito, temos questões específicas só para a parte de porcentagem. Inclusive, teremos aí aulas de porcentagem a qual você pode estar assistindo e pegando aí uma base maior, praticando mais. Então, lembra, a matemática é prática. Então, vamos praticar. Continuando a nossa prática, vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo, só que agora vamos falar de escala. O que é escala? Quem que já pegou o livro de geografia, viu lá o mapazinho e disse, ah, isso aqui é uma escala, né? O que é escala? Escala é o quê? A escala é uma divisão, tá, pessoal? A escala é o quê? A divisão do tamanho do desenho para o tamanho real. Dessa forma, o que é que a gente pode perceber? Aqui eu tenho, né, um ponto representando o ponto A, aqui no estado do Acre, aqui em Rio Branco, né? E tenho aqui um outro ponto, que é um ponto B, lá no Pará, né? Então, aqui eu tenho uma distância. Essa distância, ela representa 500 quilômetros de distância no mapa. Só que no mapa, a gente quer saber o tamanho desse desenho. Então, ele está sendo dado a escala, que é 1 dividido para 4 milhões, né? Claro, ah, mas como que a gente faz isso? Vamos entender aqui. Eu sei que esses 4 milhões de metros convertidos dá 40 quilômetros. Então, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho uma regra de 3, né? A escala é a distância do desenho dividido pelo tamanho real, o tamanho real, que é 500 quilômetros de distância. Quando você faz essa multiplicação, eu vou ter o quê? D vezes 40 e 1 vezes 500. Dessa forma, eu vou ter o quê? 500 dividido para 40, que é igual 12,5 centímetros, é o tamanho que vai ser no desenho. Vamos ver agora como o Enem cobra isso? Temos aqui uma questão que caiu no Enem de 2021, né? Questão 153, que nos fala o seguinte. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. Um nome complicado, né? Então, aqui. O castelo original, representado na imagem, ele está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. Importante esses dados, viu? Então, é importante destacar esses dados também, né? Destaca. Além disso, o artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. A gente quer saber qual foi a escala utilizada para fazer a réplica. E aí? A escala, a gente viu, é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, eu posso pegar, tomando como referência ou o comprimento ou a largura, como a nossa referência. Ah, professor, que coisa complicada. O que é que eu faço? Meu filho, cara estudante, não se desespere, tenha calma, tenha paciência. Ah, professor, mas já resolvi muita questão, matemática é complicado e eu não sou bom em matemática. Vou te ensinar um truque, peraí. Seguinte, vocês vão fazer, vocês vão pegar a prova do Enem, vocês fechem, colocam lá na capa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer, desenhar uma mão, tá? Vocês vão desenhar aqui uma mão, desenhar uma mão bonitinha e essa mão vai ser quem? Vai ser a mão do seu psicólogo. É a mão do psicólogo. Então, professor bateu em desespero, eu faço o quê? Fecha a prova, tira aqueles dez segundos, você coloca a sua mão na mão do psicólogo e fala, calma, calma que vai dar certo, tá? Calma que vai dar certo. Segura a mão do psicólogo, para quem tem fé, para quem crê em Deus, é a mão de Deus, também pode ser. Então, fé que vai dar certo. respira e volta para a questão. Vamos lá. Voltando para a questão, vou tomar aqui como referência o quê? A gente vai observar, posso tomar como referência, lembrando de destacar os dados importantes, é claro, lembrar que esse cara é o tamanho do desenho pelo tamanho real, eu vou tomar como referência o comprimento. Comprimento, o tamanho do desenho é o quê? 160 centímetros. E o tamanho real? O tamanho real do comprimento é o quê? 38,4 metros. Ah, professor, mal se eu coloquei em centímetros. Importante você saber, lembra da conversão de unidades de medida, que eu falei lá nas técnicas, estratégias, você precisa converter essas unidades de medida. Converte metros para centímetros. Ah, como que eu faço isso? Você pode utilizar quem? A cagada decimal. O que é a cagada decimal? A gente já vai conhecer na próxima questão. Mas a cagada decimal é quando você sai de metros para centímetros. A cada pulinho que você dá, metros, decímetros, centímetros. A cada pulinho que você dá, você está multiplicando por 100. E se você multiplica por 100, a cada pulinho, são dois pulinhos, a vírgula anda duas casas. Então, ao invés de ser 38,4, andando duas casas, vai ficar 3840 centímetros. Aqui eu posso fazer o quê? Tem zero em cima e zero embaixo. O que é que eu faço? Traz aqui para a questão. Vamos fazer o quê? Tchã e tchã. Tchã e tchã e pronto. Cortou os zeros. Agora eu tenho 16 para 384. Ai, que divisão difícil. Simplifica. Simplifica. Vai ter o quê? Simplificou. Divide por 2 em cima e 2 embaixo. Vou ter o quê? 16 por 2 é 8. 384 por 2 é 192. Dá para simplificar? Dá. Divide por 2 novamente. 8 por 2, 4. 192 por 2, 96. Posso dividir logo por 4 para simplificar isso. 4 dividido por 4. Ah, professor, dá 1. E 96 por 4? Dá quanto? 24. Então, tem o 1 sobre 24, que é a nossa escala utilizada. O que nos dá aqui como gabarito? Qual a alternativa? Gabarito, alternativa, letra C. Letra C de C vai dar certo. De C está tudo bem. Então, assim... Ah, professor, o que o senhor falou lá das alternativas? Que eu tenho que ter um olho na questão, no comando, outro olho nas alternativas. Você pode eliminar alternativas absurdas, tais como a alternativa letra A é uma alternativa absurda. 1 dividido por 576 não faz nem sentido. Então, você pode ganhar tempo aí. Tudo bem? Então, seguimos agora, dando continuidade. Vamos ver uma outra questão de escala? Vamos lá. Outra questãozinha de escala que nos fala o quê? A figura a seguir representa a parte da planta de um loteamento, em que foi usada a escala que ele já dá o valor da escala, que é 1 dividido para 1.000. No centro da planta, uma área circular com diâmetros de 8 cm foi destinada para a construção de uma praça. Eu quero saber qual o diâmetro real dessa praça em metros. Lembrando que escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Dessa forma, o tamanho do desenho, a escala foi dada, que é 1 dividido para 1.000. O tamanho do desenho está no desenho, que é o quê? 8 cm. Eu quero saber o tamanho real. Vou chamar de X. Eu tenho aqui uma regra de 3. Ah, o professor Douglas ensinou que a regra de 3 não é meio pelos extremos. É o quê? É 2, 2. Faz 2, 2. Faz 2, 2. Cadê o 2, 2? 2, 2. Vai ficar X vezes 1, que é X. 8 vezes 1, 8.000. Ah, está em centímetros. Ele quer o diâmetro dessa praça em metros. Como que eu saio de centímetros para metros? Vamos utilizar quem? Quem? A cagada decimal. Aqui, ó. Cagada decimal. Então, eu tenho o quê? Coloca aí em tudo, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, né? Então, aqui está em centímetros. Eu quero ir para metros. De centímetros para metros, vou dar quantos pulinhos para a esquerda? Ah, vou dar 2 pulinhos. Se vou dar 2 pulinhos para a esquerda, a vírgula que está no final do número, é como se fosse todo número, é como se fosse uma vírgula no seu final. Então, dá 2 pulinhos para a esquerda. Então, você vai ter aí, né? Corta 2 zeros. Você vai ter um total de quantos metros? 80 metros. Que nos dá como gabarito a alternativa, letra D, de do Glam. Está entendido? Então, questãozinha tranquila que envolve escala. Escala todo ano caiu no Enem. Já teve ano que caiu aí pelo menos 4 questões de escala. Geralmente cai duas, uma, né? Então, você tem que ter muita atenção que essas são questões consideradas fáceis na sua prova. Tudo bem? Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, por aqui a gente fica nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa parte de matemática básica, porcentagem, escala, né? E na nossa próxima aula, vamos dar continuidade falando aí sobre estatística. O que é estatística? É aquilo que envolve lá média, moda, mediana, né? Para quem vai fazer o Enem, tem que ter muito conhecimento de estatística. Por quê? A sua nota, pelo menos no SISU, ela é calculada, baseada, numa média ponderada. ou seja, tem pesos os cursos de uma universidade. Já no ProUni, que é para tentar uma bolsa na universidade particular, as notas, elas consideram a média aritmética, ou seja, soma as notas das cinco áreas e divide por cinco. Então, é isso. Até a nossa próxima aula e valeu!